Boa tarde, boa tarde gente, tudo certo? Começando mais um, mais um papo daqui, o nosso 24º episódio dessa resenha com os jogadores de futebol, estamos chegando ao final, não sei se esse é o último, mas da nossa primeira temporada, 24 convidados, grandes nomes que passaram por aqui e hoje mais um grande nome que vai estar conversando com a gente, acabou de me mandar um áudio no whatsapp inclusive, dale Rafa, dale Andrei, estamos só aguardando, dale Carlos, o Somália que a gente jogou aqui no Grêmio, jogou no Fluminense com o Renato Gaúcho, conquistou um título no São Caetano, jogou no futebol holandês, um cara, gente boníssima que topou participar desse papo aqui com a gente, e que deve estar entrando daqui a pouquinho pra essa resenha, pra relembrar um pouco daquela passagem dele pelo Grêmio, ainda mais com a expectativa que os grêmistas tinham, a passagem dele pelo Fluminense, onde ele trabalhou junto com o Renato Gaúcho, a passagem dele pelo São Caetano, onde ele fez parte aí do maior time de São Caetano, que tinha outros caras que acabaram passando por aqui, como Anderson Nime, como Gilberto, um cara que com certeza tem boas histórias pra contar, que é uma coisa que a gente sempre prioriza aqui no papo daqui, e eu devo estar entrando o Somália pra contar um pouco da carreira dele no futebol e toda a história que ele tem, projetos sociais que ele tem em Belo Horizonte, que a gente não sabe, que a gente vai aproveitar pra falar aqui um pouco nesse papo, vamos só aguardar, Dery Fabio, vamos só aguardar a entrada do Somália aqui no papo com a gente, Dery Gui Correira, Correia Esportes aí, tá assistindo também, hoje o convidado é o Somália, como eu tava dizendo, que daqui a pouco ele deve estar entrando no papo pra contar um pouco da trajetória dele no futebol, deixa eu ver se ele já tá aqui com a gente, deve estar entrando aqui, como eu tava dizendo gente, o Somália tem uma carreira também que muita gente não sabe, a passagem muito bonita no futebol holandês, onde ele jogou no final, e fez gol no Champions League, tem uma história bacana lá, e ele já deve estar entrando no nosso papo pra gente conversar um pouco, Edivane Pereira, Ana Paula Castro, vamos entrando aí pessoal, aguardar aí a chegada do homem, relembrando lá nossa parceria com a PV Quadros, tá lá atrás os quadros, os registros, o encontro com o Filipão, o André Vieira, o Rock and Beer, e lá o André Vieira, o Rodrigo Mendes e o Alex Xavier, que passaram aqui pelo Grêmio, na Perala Solidária com o Igor, uma parceria que eu fiz com a PV Quadros, quem quiser pode procurar nas redes sociais, material de ótima qualidade, será, será, vamos ver, vamos ver aquela, ali deve ter sido o resenho, o cara parece ser um cara muito irreverente e tal, daqui a pouco ele levou o André Show pra noite, ou o André Show apresentou pra ele a noite, né, vamos ver qual ele quer, perguntar pro Somália como é que era a passagem dele aqui pelo Sul, vem Somália, corre aí bater esse papo com a gente, o Somália tá entrando na live, ah, vamos perguntar aí João, tudo certo, estamos só aguardando a entrada de Somália nesse papo, pra começar a bater papo, a contar a história e relembrar as passagens dele por aqui, aqui, deixa eu ver se ele já tá aqui entre a gente, ainda não, deixa eu ver aqui, o Somália tá resolvendo os probleminhas técnicos que a gente acabou de mandar aqui, mas já deve tá entrando na live pra gente começar esse papo, professor Cedinha, obrigado pela, pela força, Anderson, vamos lá, lá, o mais Somália, aqui no papo daqui, estou só aguardando a entrada do atacante daquele time, atacante que fez gol no Inter, contra o São Caetano, fala resenhinha, no LED Caxias do Sul, cara que faz live pro pessoal do Juventude lá, muito bom o conteúdo, cara, prestigiem, entrem lá no canal dele, vocês não vão se arrepender, conteúdo que é feito lá, ele entrevistou já o Lauro, entrevistou recentemente, ou vai entrevistar o Márcio Bixiric, não sei se já entrevistou ou vai entrevistar, mas eu vi, então, pô, Lauro Guerreiro, eles, tem um conteúdo sensacional lá em Caxias do Sul, apoiando e divulgando o futebol lá em Caxias do Sul, principalmente o Juventude, Dali Douglas, pô, valeu, mano, valeu mesmo, vou trocar uma segurinha mais pra frente, estamos só no aguardo de Somália, que deve tá entrando na live aí, eu tô, vamos, enquanto isso, vamos vendo quem já tá aqui com a gente, pra ver se ele não, ainda não entrou, vou tentar adicionar ele, não, ainda não tá aqui com a gente assistindo, Vem pra cá, Somália, tô te esperando, Boa, boa, Ah, não tem como não ser, eu sou gremiço e apaixonado pela Juventude também, não tem como não ser apaixonado pela Juventude, Tô sentindo sensacional, quando eu vou a Caxias, sempre tem que passar no Jacone, é, pá, um baita clube mesmo, muito querido, com certeza, e que fez grandes times, né, pô, disputou a primeira divisão do Brasileiro, títulos Copa do Brasil, campeão gaúcho, é um time que com certeza tem muita tradição, né, e revelou grandes nomes, e grandes nomes passaram por aqui, né, por exemplo, Cafu teve no Juventude, o Indy, zagueiro pelo Inter, tô até com que eu não lembrasse, teve algum jogador, o Pitbull, que eu já entrevistei aqui, passou pelo Ju, teve uma passagem pelo Ju antes do ano, na melhor temporada dele no Grêmio, na minha opinião, ele passa pelo Juventude, tentando lembrar se teve mais algum jogador que eu entrevistei, que passou pelo Juventude em algum momento, mas com certeza, o Juventude é um baita time, estamos só no aguardo, né, Somália, entrar pra assistir a live com a gente, entrar e participar dessa live, olha, Somália tá na live, agora vamos colocar o homem pra conversar, Fala, Guilherme! Tudo certo, Somália? Melhor agora, meu irmão! Tranquilo, patrão? Pô, tranquilo demais, tranquilo demais, queria começar te agradecendo por ter topado esse papo, torcedor gaúcho. Tá maluco, pra mim é a maior satisfação, sempre é bom mostrar essa cara preta aqui, bonita. Cara, queria começar te perguntando, como é que tá esse momento aí pra ti? A gente sabe da questão da pandemia, da questão de ter que ficar de quarentena, como é que tá a tua vida nesse momento louco que a gente tá vivendo? Cara, é um momento único, né, eu acho que todos que estão na Terra hoje, né, vamos dizer assim, planeta Terra, tá passando um momento que nunca, ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer, né, num momento de tanta dificuldade, de tantas situações complicadas, que o Brasil já estava se passando, né, em épocas políticas, né, de economia, uma série de desemprego, aí vem a pandemia, com uma situação totalmente nova, realmente deixa a gente bem triste, assim, né, mas a gente sabe que nós brasileiros, nós somos guerreiros, né, nós temos que passar por mais essa, né, e saber que temos que ter fé, é um momento que eu acredito, principalmente eu, mesmo eu tendo um instituto que cuido de 1.500 crianças, eu sou um cara que eu tô me cuidando muito, coisa que eu não fiz na minha época, como jogava futebol, né, mas, graças a Deus, a consciência, chega uma hora que você tem que ter um pouquinho mais de sabedoria, mais de consciência, a experiência também chega, e eu tenho me cuidado bastante, cara. Só, olha, muita gente não sabe, cara, que assim, antes de tu, tu é muito conhecido aqui no Brasil pelo São Caetano, pelo Fluminense, no América, quando tu, no teu início de carreira, mas tu teve uma passagem muito boa também pelo futebol holandês, tu chegou a jogar Champions League, chegou a fazer gol em Champions League, como é que foi jogar na Europa, como é que foi jogar na Holanda, fazer gol numa Champions League, talvez seja o maior campeonato do mundo, de poder marcar gol lá, como é que foi aquela experiência pra ti? Pra mim, é uma experiência única, até porque, muito novo, né, eu saí para me tornar profissional, com 16 anos, já estava no América Mineiro, estou no Campeonato Mineiro, graças ao treinador Givanildo, que me deu essa primeira oportunidade como profissional, e aí tive a honra de investir as cores do público de Célia, o país lá da Eslovênia, onde só tinha 40 mil habitantes, foi um país maravilhoso, onde que eu tive a honra de poder pegar um pouquinho da experiência, né, de Europa, né, e aí quando eu voltei para o Brasil, para o América, acabei de ser, tinha acabado de ser campeão da Taça São Paulo de juniores, em cima do nosso rival aqui cruzeiro, e aí onde o América recebeu um convite de poder participar de um campeonato quadrangular na Holanda também, e é onde eu tive essa oportunidade de um desses atletas, que na verdade eles queriam fazer um convênio, uma parceria com o América, né, nessa época, e aí o América aceitou e tinha falado para eles, ó, tem um jogador aqui, que ele é novo, ele é experiente, ele já esteve na Europa, e quem sabe ele ficando em uns 4, 3 meses com vocês, quem sabe vocês podem sentir interesse, e aí foi onde que nessa parceria eu acabei tendo a oportunidade, e aí de lá também acabei ficando, e foi uma experiência única, onde que é o sonho de todos os atletas, o primeiro sonho de todos os atletas é se tornar profissional, o segundo é estar dentro de um clube grande, e o terceiro é, eu acredito que hoje você perguntar a garotada, os jovens, adolescentes, vamos falar que é disputar uma Champions League, e jogar a Champions League, né, eu tive não somente o prazer de jogar, como também de fazer o gol que classificou a equipe. E, pô, tu um cara tão novo, jogou na Europa, volta para a América, vai para a Holanda, o futebol te deixou mais bonito? Cara, eu já nasci com essa beleza, sabe, e aí com um pouquinho mais de condição, eu me tornei um cara assim, bonito, alto, aí você já viu, né, o resto da música, como é que é. Eu costumo falar que eu sou um cara lindo, cara, que eu consegui casar, pô, punha tem que casar o tempo. Uma coisa boa para o Brasil, tu faz parte daquele time do São Caetano, cara, que é talvez, quer dizer, eu acho que deve ser o maior time da história do São Caetano, teve muito cara bom naquele time, como é que era aquele ambiente no São Caetano, por que que tu acha que deu tão certo aquele time? Cara, eu não vou poder te responder por que que eu acho que deu tão certo, eu só sei que era um clube novo, né, e quando eu cheguei eu era mais um entre outros também que não era conhecido, né, no mundo futebolístico, né, são jogadores ali que quando, todos os atletas que chegou, principalmente eu, quando eu cheguei, a primeira coisa que eles pediram foi profissionalismo, respeito, um pelo outro, e aqui o seguinte, o futebol de São Caetano falou pra mim assim, eu lembro até hoje o nosso diretor Batata, que Deus a tenha, né, que ele faleceu, e ele falou assim pra mim, ó, aqui todos marca gols e todos aqui também marca, então é o seguinte, ó, vamos abraçar, porque é um estilo diferente, aqui não tem essa de atacante de beirada, só tem que jogar com atacante, os atacantes em geral, aquele que tiver melhor fisicamente, é melhor dentro do plantel, vai jogar, e aí foi muito bacana, e quando eu vi, acabou se tornando uma família, né, cara, e aí o São Caetano foi tendo jogadores que praticamente não eram conhecidos no cenário futebolístico, e de repente foi conhecendo um ou outro, e chegando nas finais, fazendo história, né, e aí onde eu tive a honra de ter o primeiro título do São Caetano, participar, jogando, e também tive a honra de ser um dos melhores da Libertadores, quando o São Caetano chegou na vice, em segundo lugar na posição da Libertadores, então pra mim foi muito gratificante, foi uma passagem onde eu tenho um carinho muito grande pelo São Caetano, e hoje eu sou o segundo maior artilheiro do São Caetano, então, querendo ou não, a gente sempre está, eles estão mandando parabéns aqui pra mim, em época festiva, principalmente do São Caetano, a gente fica muito feliz. Naquele time ali teve outros dois caras que eu já entrevistei que passaram por aquele time, que foi o Anderson Lima e o Gilberto, os laterais. Deixa ele ver aqui, ver aqui o Gilberto. É, pois é, e daí, cara, o que eu penso assim, me corri se eu estiver errado, tu participou de, por exemplo, o Fluminense era um time grande, o Grêmio era um time grande, tu jogou também, o São Caetano não era daquele mesmo tamanho, e mesmo assim foi muito longe. como é que era, por exemplo, conquistar um estadual pelo São Caetano, que daqui a pouco pelo Fluminense, pelo Grêmio, não é tão valorizado, mas pelo São Caetano é muito, porque não eram os quatro grandes de São Paulo. Como é que foi quando venceu aqueles títulos, chegou na final de Libertadores, e como é que era a festa da comemoração depois? Na verdade, não era muita novidade pra nós que estávamos ali naquele ambiente, né, porque nós sabíamos da capacidade que nós tínhamos, e do plantel que nós tínhamos também, mesmo sabendo que tinha somente cinco anos de existência de um profissional de um clube, né, e a gente sabia que pra fazer história a gente tem que ganhar, a gente tem que ter título, né, é a regra do futebol. Então, todos ali estavam empenhados em ter o primeiro oportunidade de disputar qualquer tipo de campeonato é sair vitorioso, aí de repente você chega no primeiro campeonato que você disputa a primeira divisão, você chega como vice, aí você se torna vice-campeão. Aí tem a oportunidade de um ano seguinte, aí você entra pra Libertadores, aí você passa pro degrau, pro degrau, aí de repente você tá na final, de repente você tá na final também do Campeonato Paulista e deixa Corinthians, Palmeiras, Santos, tudo pra trás, então realmente foi um motivo único, um motivo de muita alegria, assim, e a gente sabia que mais cedo, mais tarde, a gente ia ter a oportunidade de a gente levantar um caneco. E isso, graças a Deus, aconteceu, né, em cima do Paulista. E não aguentou não porque o bicho pegou pro lado deles, porque na verdade a gente falou assim, não, agora é a sua vez de vocês esperar porque o São Caetano tem que ser campeão. E é lógico, a gente ficou na expectativa que nós já tinha até se programado de ser campeão, né, em cima do Olímpico, do Paraguai, porque foi uma final ali que nos deixou muito triste, me deixa até triste, até hoje eu falo que eu perdi dois apartamentos. Foi uma lembrança muito boa, a gente tinha até programado de ter Ivete Sangado na nossa festa, e aí os caras colocaram água na nossa bebida, mas tá tranquilo, faz parte do futebol. E aquele time ali que, pô, conquistou o que conquistou, tem alguma história boa de bastidor, alguma resenha que não vá prejudicar ninguém, que já tenha caducado, que tu possa contar pra gente? Não escutei, repete. Aquele time ali era um time que, pô, conquistou muita coisa e acredito que as festas eram legais de comemoração. Tem alguma história legal daquele time de vestiário que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá prejudicar ninguém. Na verdade, você fala do São Caetano em geral. Se tu quiser entregar de outro time, pode entregar também. Tu que sabe. Não, na verdade, eu não tenho muito... Eu não tenho isso não, cara. Eu não tenho papo na língua, não. O negócio aqui é pra gente trocar ideia, dar risada. Eu lembro que eu tive a honra de vestir as cores do Vitória, da Bahia, né? E aí, logo após que eu saí do Grêmio, né? Nós vamos conversar sobre isso depois. E aí, eu tive a honra de ir pro Vitória logo em seguida. E aí, o primeiro dia que eu cheguei lá foi me apresentar e aí me apresentou o clube, né? Que é normal mesmo do presidente, da diretoria toda, tá ali presente dentro do campo. E aí, falou, olha só, mas tá aqui tua nova casa, seja bem-vindo. E eu feliz. Aí, primeiro treino meu, eu vou e machuco o tornozelo. Aí, virou uma bola, né? E aí, antes da gente fazer algum tipo de exame, veio dois amigos meus, né? Eu não posso citar o nome, porque eles vão me xingar muito. Aí, eles falaram assim, Samara, vou trazer uma mãe de santa aqui. Ela é top, 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 vai te ajudar. Que no outro dia você vai jogar. Você pode ficar despreocupado. Em menos de dois dias você vai estar jogando. E eu falei, não, tá tranquilo. Apesar que eu respeito todas as religiões, assim, comigo não tem essa situação assim. E aí, ele falou assim, só que você vem mais cedo. Aí, eu fui mais cedo para o vestiário. Cheguei tipo duas horas, o treino era às quatro. Aí, cheguei no vestiário, estava lá a mulher lá com as vestes, né? Toda de branca. E aí, falou assim, olha, o Anderson, né? O Anderson, fica de pé. Qual que é o tornozelo que você machucou? Eu falei, o direito. Aí, ela fez uma fileira assim de sal, assim, tipo assim, no campo, uns três metros. Aí, falou assim, só que o seguinte, você vai pular com a perna ao contrário. E cada pulo que você der, você fala, você conta em voz alta, né? Até chegar no sétimo. Chegar no sétimo, você para. Eu falei, tá tranquilo. aí comecei, Guilherme, um, dois, três, quando chegou no sétimo, quando eu fui pular, o que que acontece? Me torço, meu outro tornozelo, fiquei com os dois tornozelos, mas o cara... Aí eu falei, estou de sacanagem comigo, mano. Chorei, cara. Guilherme, eu falo assim, todo mundo acha que é brincadeira, mano. Foi uma coisa, eu nem esperava, não sei onde é que eu, que eu, que eu pisei, pisei mal, cara. E meu tornozelo do lado direito, tosse. Aí eu falei, agora estou fodido mesmo, os caras vão mandar embora, você vai acabar de chegar no Vitória. Cara, tu falou antes ali do Vitória, e tu, antes tu tem passagem pelo Grêmio. Quando tu chega aqui, eu como torcedor grêmista, e todo mundo, a gente tinha uma expectativa muito grande. Porque aí tu jogou no São Caetano, estava no time daquela, que golei o Inter, assim, no último jogo do ano anterior, quando o Inter não vai para... 5x3, negócio assim. Pois é, e daí tu chega com uma... Tu chega no Grêmio com muita expectativa. Como é que surge essa proposta do Grêmio para tu vir jogar aqui no ano de 2005? Eu vinha... fazendo vários campeonatos bons, né? E time pequeno não é muito valorizado, né? Você precisa sair para time grande, porque às vezes você faz 30 gols no time pequeno, mas parece que você fez um. E o time grande, você faz dois, dependendo da proporção com qual time que for, se for um clássico, toma totalmente... uma proporção totalmente... muito maior. E é lógico que, mesmo jogando em São Caetano, o intuito nosso ali do todo o plantel era de jogar todos os jogos bem, fazer sua parte para poder ter a oportunidade de jogar em time grande. E nisso, logo assim que eu... E foi ditamente quando nós ganhamos o Inter. Eu fiz dois gols, aí que foi ver a... a sondagem, né? Que o Grêmio estava interessado. E aí eu fiquei super feliz, aí todos falaram que queria como empréstimo, até dependendo do como eu ia acontecer lá, como eu ia ficar lá no Grêmio, talvez eu até compraria. E aí foi onde que eu tive a oportunidade de ver as coisas do Grêmio, em 2005. Assim, e logo no Grêmio, onde que o Grêmio estava passando uma dificuldade muito grande, tinha acabado de cair, uma série de coisas, e aí foi onde que eu cheguei. E como é que você encontra aquele Grêmio, por exemplo, tu chega aqui, tu mesmo disse o Grêmio numa crise, poucos jogadores, tendo que jogar uma série B, como é que tu encontra o Grêmio e como é que tu avalia a tua passagem por aqui? Ela não foi tão longa, era que acabou quando tu esperava, quando o torcedor esperava? Não, eu, lógico, quando eu cheguei foi muito bem apresentado pelo clube. Oi, tinha travado, voltou. Voltou? Bom, está escutando, Guilherme? Não, então, na verdade, eu fui muito bem apresentado pela torcida, pelas pessoas que ficaram muito felizes com a minha contratação, vindo de São Caetano, onde eu tinha atropelado o Into, o rival do Grêmio, uma série de coisas, as pessoas apostaram muito no meu futebol, e eu lembro até hoje, que eu lembro quando eu estava para ir para o Sul, aí, alguns amigos meus que jogaram, eu falei, olha, primeira coisa, você tem que tomar cuidado, porque não é só em termos de balada, noite, mulher, porque o Sul é maravilhoso, irmão, o cara que jogar no Sul e não tiver uma pressão psicológica, ele não consegue jogar. Aí, eu joava muito alguns amigos meus, eu falava, que nada, aqui é Somália, deixa comigo. Só que é engraçado que eu lembro que eu cheguei no, a primeira coisa que eu cheguei na rodovia era, pô, bem que o pessoal falou, para essa Europa mesmo, do Brasil, porque é diferente, né? E eu, começando agora, vindo do Sul, o único time maior que eu tinha jogado, assim, de expressão um pouquinho, era o América, né? E logo em seguida, depois eu tive rodado para a Europa, que eu fui cair no Sul Caetano, né? E aí, depois que eu tive a oportunidade de jogar realmente num time de verdade. Então, eu fico muito triste, né? Porque eu não contribuí, né? Eu acho que eu poderia ter tido uma vida longa ali, né? Vamos dizer assim, no Grêmio, um plantel, mesmo sabendo que o plantel não era um plantel das melhores condições, era de acordo com o financeiro que o Grêmio estava passando, o Grêmio estava passando por um momento dificílimo, né? Um momento onde tinha acabado de cair, o torcedor estava desacreditado, né? E estava montando elenco, né? Vindo com alguns jogadores, tanto que os jogadores mais bem pagos lá naquela época era eu praticamente, né? E logo depois teve a oportunidade deles fazer um outro contrato, um novo contrato com o Anderson, com o Anderson ainda, até brinquei com o Anderson, você está ganhando quase igual à minha pessoa. E aí a gente dava muita risada. Então, tipo assim, era um momento diferente, né? Eu acho que faltou um pouquinho mais da minha parte de profissionalismo, né? Eu sempre quando eu passo para alguns amigos meus, quando eles vêm aqui em Belo Horizonte, eu vou lá, tem alguns de eleitoria, eu venho da presidência daquela época, eu sempre estou agradecendo, tem um carinho muito grande por mim, né? Não fui realmente um profissional como eu deveria ter sido e eu sempre peço desculpa, peço desculpa aos tricolores aí e aquele foi um momento onde eu, muito empolgado, novo, né? Começando a conhecer dinheiro, começando a querer aproveitar, querer parra, querer lazer. E hoje a gente tem a consciência, mas só não tem tempo para morrer. Mas eu falo para todo mundo que eu tive a honra de vestir as cores do Grêmio, né? O pouco que eu passei por lá, eu fiz alguns gols, consegui realizar o sonho de fazer a avalanche descer e foi uma coisa única. A torcida do Grêmio é uma torcida que não tem preço. Gente, é diferenciada, é outro nível, te apoia do começo ao fim. Então, minha passada menos sendo curda, mas eu tive esse gostinho maravilhoso de ter vestido as cores do Grêmio. Quando eu estava esperando tu entrar ali, que eu estava te apresentando, antes de tu entrar na live, uma das primeiras perguntas que fizeram, assim, pergunta para o Somalha se ele chegou a curtir muita festa com o Anderson naquele ano. E agora tu falou do Anderson, chegou a aproveitar um pouco de Porto Alegre nesse sentido? E pelo contrário, com o Anderson não. O sonho do Anderson era conhecer mesmo a noite mesmo. Tipo assim, depois que ele começou a ganhar um valor X, ele ficou empolgado. E tipo assim, eu era um cara experiente dentro daquele elenco. Não só eu, mas tinha o Dênus, que também estava lá. O Dênus jogou no Palmeiras, jogou na América do Zagueiro. Tem uma passagem rápida também. Estava lá naquele planejamento do Grêmio. e ele sempre falava, pô, Somalha, eu quero conhecer essas minas, quero conhecer a noite, quero conhecer, pô, eu quero andar que nem você, eu quero ter estilo assim que nem você. Falei, ô Anderson, não é o momento não. E muita gente, muita gente do Sul sempre imaginou que eu que era o cara que levava o Anderson para alguma coisa. E pelo contrário, dá para contar nos dedos, amigo. Foi muito. Uma vez ou duas vezes, no máximo, que eu tive a honra de sair com o Anderson para tomar alguma coisa, para fazer alguma festinha, alguma situação assim. Mas eu não tive assim, não falo prazer, naquele momento, porque realmente nós tínhamos uma amizade, a gente jogava, nós dois juntos, no ataque, para mim foi um dos melhores atacantes também que eu tive a honra de jogar, pela força, pela inteligência, por ser novo e fazer tudo que ele venha fazendo. Então, por isso que ele se tornou esse grande jogador. Mas a gente lamenta, mas é uma coisa que ficou na história e que para mim foi muito honrada. Tanto que meus pais, muito feliz de ter vestido as cores do Grêmio. Me corri se eu estiver errado, mas talvez o teu melhor momento da carreira tenha sido a tua passagem pelo Fluminense. O time ali conquistou títulos e está marcado na história do clube. como é que foi jogar naquele time do Fluminense? Que tinha Dodô, tinha Washington, tinha uma galera ali. Na verdade, quando eu recebi o convite do Fluminense foi muito marcante porque eu estava já para fechar com o Santos. Eu estava na Baixada e a diretoria foi lá. Se a diretoria tivesse levado o documento para me assinar ali, eu teria assinado e não teria como eu pular fora. E eu lembro que eu tinha se tornado o melhor da Libertadores e aí que o Santos teve interesse. Aí eu estava lá na Baixada, fomos almoçar junto com o presidente, a diretoria e falou depois do almoço, três horas, vai trazer uma pessoa aqui os documentos para você poder estar assinando. Falei, tranquilo. E logo em seguida o Branco me ligou. Eu já estava no quarto Branco, era diretor na época do Fluminense e falou, olha, veja bem, Robinho está saindo, Diego está saindo, mas não sei quem está saindo. Pô, você não é do perfil do Robinho e do Diego, ser jogador de área, você precisa de ser abastecido. Você vai ficar nessa barca onde eles vão começar a montar ou você prefere jogar do lado de Conca, Thiago Neves, Thiago Silva, Fabinho, campeão mundial pelo Inter, Carlos Alberto, Walsh, Coração Valente, Dodô, me foi falando, Luiz Roberto, só cara fera que já tinha passado por seleção brasileira, tinha pegado experiência fora também do Brasil, na Europa, e um time mais experiente. E aí eu falei, o quê? E ainda falou por cima, ainda vamos te dar, ó, cenzinha a mais, eu falei, estou partindo, aí meti o pé, peguei o primeiro voo, meti o pé, abandonei geral, eu e o empresário, e fomos aí, chegamos lá, muito bem recebido pela torcida, ao rei da dança, porque a gente sabe que o Rio é diferente, porque a torcida lá já tem isso com eles, na essência do Carioca de querer e falar, querer não é poder, nem sempre, mas eles sempre falam que eles são os melhores campeonatos, são os campeonatos do Carioca, tudo para eles, são sempre os melhores, então, enquanto eu fazia três, quatro, cinco gols no São Caetano para dar uma levantadinha na minha rede social, eu fazia um no Fluminense que parecia que eu estava em Hollywood, então, para mim, foi muito marcado assim, aí depois do Fluminense. O pessoal estava perguntando antes ali, o que tu acha que dá hoje, hoje dá a fusão? Estou confiante, estou confiante, tive o prazer de assistir a última partida, achei que nos momentos que o Fluminense bateu de frente, o Fluminense poderia até ter marcado gol, saído na frente, ter ampliado, só que nos momentos que o Fluminense se covardou, que para mim ficar ali só atrás, só se defendendo e quando é clássico assim, é muito difícil, né? E eu deu para entender que o Flamengo está em ritmo de treino, né? E muitas vezes quando ele assusta um pouquinho, aí que eles vão lá e faz por onde para poder reverter a situação. Mas eu acho que se o Fluminense jogar de igual para igual, sem medo, mesmo se tiver de perder, eu acho que tem boa chance de conseguir esse feito. no Fluto ficou também conhecido pela questão das danças que tu falou ali. De onde é que veio essa ideia de fazer as danças das comemorações? Tu ensaiava, combinava com os outros jogadores? De onde é que veio isso? Na verdade, meu pai sempre brincava, né? Pô, todo mundo que faz gol dá o soco do Pelé. Quando não dá o soco do Pelé imita algum outro ou um Reinal, David, Diogo Nungal, Seleção Brasileira ou um Joãozinho do Cruzeiro. Pô, a pessoa tem que ter sua marca e outra. Quanto mais você fazer do seu jeito, mais a Globo gosta, ela gosta de palhaçada, gosta de alegria, o gol é alegria. E aí, eu lembro quando eu fui para a Eslovena e tudo que eu fazia lá, fazia gol, dançava, o povo se amarrava. E eu ficava, tipo assim, acabava os programas da Eslovena comigo dançando. E aí, eu trouxe para o Brasil a mesma coisa, né? Filosofia. E aí, tudo que eu fazia gol, eu falava, vou ficar pelo menos 40 minutos, que a gol vai ficar me mostrando essa cara linda minha aqui, uns 30, 40 minutos aqui dançando. E aí, a gente acabou o rei da dança. E todos os gols que eu faço, eu gosto de meter uma dancinha importante, para mostrar que o Preitinho tem molejo, né, Guilherme? Você está maluco? O JM Freitas está pedindo para tu mandar um salve para ele aí. Oh, JM Freitas, satisfação, irmão. Tamo junto. André, tá geral aí, curtindo aí. Obrigado, Ícaro, Félix, Samuel, todo mundo aí. Obrigado. O Somália, eu senti falta. Na praia do Anderson, aí jogou muito, viu? Tu sente falta, por exemplo, conversando aqui contigo, eu já tinha essa impressão quando eu te via jogar. Agora, conversando contigo, essa tua irreverência, como tu disse, não tem papas a língua, se precisar falar, fala. Tu acha que faz falta isso hoje no futebol, que não tem mais tanto Somália por aí? Nós já faz um bom tempo, viu? Primeiro que não tem como fazer gol que nem o Somália. Brincando, brincando, Guilherme. Tem muitos bons jogadores, sim. Na verdade, está faltando isso aí, esse aspecto mais de alegria, as pessoas estão muito sérias, eu acho que o futebol é alegria, então você tem que ser profissional no momento que você tem que ser, no momento do gol, você tem que dançar, você tem que extravasar mesmo, botar suas referências mesmo, sua qualidade logo dentro do campo e tudo, mas quando fazer o gol, tem que aproveitar. nada se pode fazer, muito mimimi, como dizem os treinadores por aí, então está bem chato as coisas. Eu espero que melhorem. Tu teve a oportunidade no Flu de trabalhar com o Renato, que é o treinador do Grêmio, o ídolo aqui, e o Renato aqui, ele pega muito no pé dos jogadores, dizendo assim, para os atacantes, eu vou mostrar meu DVD para vocês, ver como é que faz gol bonito, como é que faz gol de verdade, eu vou mostrar meus DVDs para vocês, como é que era lá no Rio contigo, com os outros atacantes, como é que era a relação do Renato com vocês, ele pegava no pé mesmo, aquilo aí ele fala mais para fora, ou é assim também no vestiário? É tudo isso aí um pouco mais, no Rio não, pelo menos no Grêmio aí agora, nesse 2020 aí agora, ele está só ameaçando, lá não, lá ele botava o DVD, ele tinha a ousadia de colocar o DVD, aí Somalho, aí eu acho coração valente, aí Dodô, aprende a fazer gol, como eu fazia, e colocava no DVD, para aí, ninguém assistia não, ficava zoando, para Renato, está de brincadeira? Mas cara, é um cara, é excepcional como pessoa, é um cara que eu gosto muito, tive a honra de trabalhar com ele, é um cara que trabalha, não só dentro das quatro linhas, mas fora de campo, então isso que é o mais importante, por mais que a gente fala, pô, o jogador tem que ter consciência, gente, que tem que fazer isso, que não pode fazer isso, que tem que saber o momento, mas uma conversa, um pé de ouvido, dando importância, como é que está a sua família, isso o Renato sempre soube fazer muito bem, então isso é muito bacana, e por ele ter sido também o jogador, o representante do mundo futebolístico, porque ele não foi só um simples jogador, ele foi o jogador, então mando até um abraço para o Renato, que para mim é um dos melhores treinadores, que eu tive a honra de vestir, Deleon, um abraço, esse é o melhor treinador, peço perdão, desculpa por tudo, que eu te fiz passar de raiva, porque eu não fui um bom professorão, mas que Deus abençoe a sua vida, eu e toda a sua família, são um cara exemplaço, tanto dentro quanto fora, que cara bacana esse treinador nosso aí. Então, pelo que tu fala assim, o Renato, isso tudo que falam do Renato, ser bom de vestiário, e defender, blindar o elenco, e muitas vezes o elenco correr por ele, por essa relação, isso já existia desde aquela época do Fluminense. Sim, ele só aprimorou, e teve uma oportunidade, que muitas vezes, você vê, ele teve uma fase no Fluminense, que não foi uma das melhores, por mais que nós estivéssemos com um plantel, como nós tínhamos naquele ano, foi um dos melhores plantel, que o Fluminense sempre fala lá, as pessoas falam, e teve poucos títulos. Então, querendo ou não, ele precisava de uma outra oportunidade, e quando veio essa onda de treinadores novos, se preparando, ele se preparou como todos, mas ele não mudou a filosofia dele, ele plantava lá as brincadeiras, o jeito dele ser irreverente, isso aí conta muito, gente. É lógico que a gente sabe, tem jogadores que precisam ser, dar carinho, fazer mimimi nele, elogiar, brincar com o ego dele, e tem outros que eram na base da porrada, isso tudo, mas o treinador tem que saber disso. Só que tem momentos que você leva para fora de campo, que você procura saber como está a sua família, que precisa de uma coisa, o que está acontecendo, porque querendo ou não, o treinador passa a ser um psicólogo. Porque são marmanjos velhos, são pessoas que você não sabe estourar fundo, o que ele passou na infância, que muitas vezes, hoje está no profissional, tem essa condição, mas que certas coisas que deixam o jogador meio ansioso, muito ansioso. Então, são uma série de fatos que, realmente, se você parar para pensar, conta muito e ajuda muito dentro de campo. Então, o Renato tem um papel fundamental nesse elenco do Grêmio, e é por isso que as pessoas dão a vida por ele, por causa dessas atitudes que ele tem tanto dentro quanto fora. Tu falou ali antes... Apesar que ele não foi um bom exemplo como atleta no passado, mas como hoje, no momento, um exemplarço. Aquele time ali do Fluminense, tu contou a história antes do Vitória, da questão do seu tornozelo, aquele tipo do Fluminense também, tinha a Tute, o Dodô, tinha o Thiago Neves, tinha o próprio Renato. Tem alguma história de bastidor daquela época ali, daqueles caras que tu lembra e que tu possa contar que não vai prejudicar ninguém, como a gente falou antes do Vitória? Cara, é muito engraçado porque, que nem eu falei, olha os nomes que lá estavam. Dário Conca, que já tinha jogado pela seleção, Carlos Roberta, para sair, mas estava no elenco. Hoje, Coração Valente, rodou muito, ficou milionário muitos anos, aí Dodô dos gols bonitos, só jogador diferenciado, Luiz Alberto, nosso zagueiro, xerifão, Fabinho, tinha acabado de ser campeão pelo Inter, mundialmente, e tal, e Somália, vindo do São Caetano, começando a engrenar no futebol, entrar para a vitrine do futebol brasileiro, mundial, e você entra num planejamento, num plantel, como recheado de atletas diferenciados, porque para mim, são todos ali, que são muitos bons atletas, que estavam ali, e eu sempre brincava, e aí eu lembro que o primeiro jogo nosso, no Carioca, e aí o Renato foi falar, agora eu vou falar a minha escalação, e colocou lá, o Osto, é um ataque, eu pulei, lógico, falou a zaga, a defesa, falou o meia, aí foi para o ataque, com o ataque meu hoje, vai o Osto, do coração valente, e Somália, e deixou o Dodô de fora, e aí beleza, aí está tranquilo, e no outro dia, acabou o jogo, ganhamos o jogo, graças a Deus, fomos no outro dia, eu marquei um gol, o Osto marcou outro, estou garantido, até na outra semana, fiquei tranquilo, aí chegando o vestiário, estou vendo as pessoas chegando, nós que jogamos, no outro dia, é só massagem, relaxamento, e aí está vendo o Osto, lá na maca, aí vem o Dodô, aí eu falei assim, não, vou ter que levantar da maca, aí fui lá no vestiário, eu vi ele, compreendendo, que ele é um cara muito simples, muito tranquilo, pensa num cara top, 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 como ser humano, como atleta, por isso que tem esse apelido, Dodô dos gols bonitos, porque ele joga muito, é um dos melhores atacantes, que eu joguei também, e aí eu cheguei, estava geral assim no vestiário, eu falei assim, ei, um minutinho de atenção aqui, Dodô, você jogou em quais clubes? Ele foi falando, seleção brasileira, na Espanha, perguntas para mim, aí ele foi e me perguntou, onde você jogou? Eu falei, pô, eu joguei no América, no São Caetano, e eu estou aqui analisando, como é que pode, Dodô dos gols bonitos, ficar no banco, para a Somália? O Renato está com problema de cabeça, papai, mas a regra é clara, enquanto eu estou fazendo gol, tu vai ficar, aí eu zoar, vendo para caramba, entendeu? E tipo assim, é um plantel, que é um dos melhores plantel, que eu sempre falo, que eu tive assim, na minha carreira, futebolística, porque todos ali, até hoje, somos muito bons amigos, entendeu? A gente se fala até hoje, não só com ele, com o Oscar, com o Dario Conca, com o Thiago Neves, então a gente tem essa oportunidade, de ter tido essa amizade lá atrás, que durei até hoje. Eu queria que tu falasse um pouco, Somália, eu estava vendo que tu tem um projeto social, aí em BH, que tu falou no início, até que tu ajuda, mais de 1.500 crianças, como é que surge essa ideia, de fazer esse projeto social, e que experiência tu consegue levar a tua vida para elas, para mudar a vida delas também? Primeiro, é a oportunidade, né? Todos nós temos as oportunidades, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. E eu, na minha infância, eu agradeço muito a Deus, por ter a oportunidade, de ter tido um projeto, chamado-se o Zipa, de Ipatinga, que eu sou de Nova Venecia, Espírito Santo, mas fui criado em Ipatinga, né? E deu sete anos que eu entrei nesse projeto, tive a honra de estar ali dentro daquele projeto, o ano que a gente ganhava um lanche, e a gente andava cinco quilômetros para poder treinar, tanto para ir, quanto para voltar, e tinha um lanchinho, a gente ficava super feliz, fazia o futebol, e era muito prazeroso, né? E eu falei, o dia que eu tiver oportunidade de ser profissional, de ganhar um dinheirinho, e eu quero ter meu próprio instituto, né? E aí eu acabei lançando, depois que eu parei, né? O meu projeto, Instituto Show, onde que a gente atende aqui, em Belo Horizonte, fica em Belo Horizonte, na Zona Leste, né? No Alto Vera Cruz, hoje são 1.500 crianças, com 16 modalidades, incluindo aula de inglês, aula de informática, onde que as crianças não pagam nada, né? Basta estar estudando, tem que estar estudando, e a gente está dando oportunidade para esses jovens e adolescentes, já faz hoje seis anos, né? É um projeto de enche os olhos, porque mesmo sem ajuda de governo, sem ajuda de prefeitura, a gente tem dado conta, né? E você sabe que se você não tiver o terceiro setor, que é o lado financeiro, não dura aí dois meses, acaba. Então, eu já tenho seis anos. Então, agradeço muito as pessoas, os patrocinadores, que nesse mundo do futebol me proporcionou conhecer, para poder continuar ajudando, continua lá a gente ajudando, vocês fazem uma diferença muito grande, são as pessoas da comunidade, a gente vale cinco, seis padarias aí, para conseguir os lanches, e tem dado resultado, né? E agora a gente fez um contrato aqui também, com uma outra empresa aqui, para poder dar, fazer o menor aprendiz, de 14 anos até os 19 anos, para dar oportunidade a esse jovem adolescente, a ensinar a pescar, para trazer o pão, para dentro de casa. Então, isso é muito gratificante, eu espero que todos estejam aí escutando, vocês possam também divulgar lá, e pedir para que as pessoas possam estar seguindo a nossa página, porque faz parte, vocês também fazem parte dessa nova oportunidade que eu estou tendo, de dar oportunidade a esses jovens. Com certeza. Somário, a gente já está 45 minutos conversando, e eu queria saber se antes de eu encerrar, eu podia fazer um bate-bola rapidinho contigo? Toda hora, se eu não pisar na bola, porque eu não sou craque não, mas... Qual é o teu ídolo no futebol? Meu ídolo? Meu pai. Meu pai, porque ele também foi jogador de futebol, e passou por clubes também grandes, teve a honra de ser profissional, e ele me treinou muito para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, de tudo que eu tenho graças a ele. Mas no futebol, falando de outro atleta, meu ídolo, que é um cara que eu admiro muito, naquela época era o Viola, e depois veio o Fenômeno. O melhor momento da tua carreira? O melhor momento de São Caetano, que para mim ficou para a história, você ter uma história dentro do clube é prazeroso e ninguém te tira. E o pior momento da tua carreira? Momento de, não sei se de lesão, de não ter título, de crime? Foi lesão no Fluminense em 2007, que foi um dos melhores momentos que eu estava jogando no Fluminense, artilheiro, vários clubes interessados, eu tinha praticamente ensinado o pré-contrato com outros clubes, então a lesão realmente me tirou essa oportunidade. O teu gol mais importante? Foi o gol na Champions League, enquanto tive a honra de vestir as coisas do Feyenoord, em 99 até 2000, contra o Rosenborg, da Alemanha. Um título que tu queria ter conquistado, mas não conseguiu? O título da Libertadores, para o São Caetano, para mim, financeiramente, perdi dois apartamentos, que raiva que eu tenho até hoje, mas foi um título que ficou muito próximo e a gente não soube aproveitar. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? O melhor jogador? Cara, eu não vou dizer que foi, para mim, um melhor, vou falar um dos melhores para mim. Dodô, Miller, Ailton e Thiago Neves naquela época. E um cara que tu queria ter jogado junto, mas não teve a oportunidade? Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Esses dois aí, diferenciados. Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido? Padeiro. Ia ser ruim também, até na hora de fazer massa. Qual o melhor treinador que tu teve? Um dos melhores, né? Givanildo, que me deu a oportunidade de ser o primeiro jogador profissional pela América. Tive o Tite, né? Missão Caetano, Morissi, e Deleon, meu parceiro aí, exemplo, tanto dentro quanto fora, que sempre puxou minha orelha e sempre foi um cara diferenciado. E o que mais pegava no teu pé? O que mais pegava no meu pé? É, acredito, foi o Leão. 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 Esse pegava demais. Não tive tanto tempo, não trabalhei muito tempo no São Caetano, mas ele, não sei porquê, eu acho que ele já veio, né? Já veio com a alistrinha, ó, cuidado com o Somalha. Ele já veio, já deu no começo. Mas ele era reabugento mesmo, o Leão. O Leão era mais complicado. E quando tu era solteiro, como é que tu era? Na verdade, espuleta, né? Zoador, brincalhão com todo mundo, gozador. Zoava muito. Mas eu casei muito cedo, porque quando o cara é bonito como eu assim, tem que casar rápido, porque senão depois foge pelas mãos. E o primeiro que eu achei, que eu falei assim, é de Deus que eu orei, jejuei, fiquei 40 dias, 40 noites de um ano, pedindo a Deus para conseguir uma mulher. E quando eu consegui, eu casei cedo. Então, por isso, hoje eu tenho 23 anos de casado. Ana Paula, está aí na live, me vendo. Um beijo, te amo, nega. E quem foi o cara mais resenha que tu conheceu no futebol? Ailton, jogou no Cruzeiro, jogou no Atlético, na seleção brasileira. Mirandinha, igual aquele também, não tem igual. Denis, que hoje é empresário do Bruno Henrique. O Conker, por mais que não pareça, mas esse é a resenha. Batia muito nele, dei muito coque nele, mas que cara engraçado. E qual o título mais importante da tua carreira? Eu vou falar, por mais que não pareça, mas é o... tirando o holandês que eu tive sido campeão, mas foi o... pela importância foi o São Caetano, o Paulista, porque nós já tínhamos batido na trave três vezes, em uma série de situações, e eu acabei sendo esse ano também o artilheiro do Paulista. Somália, eu gostaria de mais uma vez, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo. Eu já era teu fã antes e fiquei muito mais teu fã depois dessa resenha que a gente teve. Irmão, obrigado, agradeço, mesmo, Guilherme, de coração, que Deus continue abençoando. Estamos aqui nesse mundo é para servir, nesse momento de pandemia o que nos resta no momento é contar a história, dar oportunidade para outras pessoas, eu sei que teve outros atletas novos também que viram a nossa live, e você tem que ser exemplo, mesmo que você não foi lá atrás, mas que você tem a oportunidade de ser exemplo onde você estiver e nesse momento hoje mais maduro, mais consciente com o Instituto Show, 23 anos casado, bonito, alto, assim como eu, então eu fico muito feliz de ter participado juntamente com você esse bate-papo aqui, que Deus continue abençoando você e sua família, você cuida aí. Gente, segue lá, arroba Instituto Show. Isso aí, gente, segue lá, segue lá, e que quando passar essa pandemia tu venha para o sul para a gente comer um churrasco, tomar uma cebinha. O tio já me convidou e outros amigos que nós temos aí nesse mundo do futebol e já me convidaram até mesmo o Thiago Neves e falou, o dia que você estiver tranquilo, vem para cá e eu vou com o maior prazer. Aí a gente marca para tomar um bom vinho. Valeu, Somália. Obrigadão. Um abraço, irmão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Galera, muito obrigado a todo mundo que participou da live. Quem entrou pelo Instagram do Somália, vem para o meu Instagram, dá uma olhada que tem outras lives com outros jogadores que passaram por aqui. eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.